Lucas 24 Lucas 24 Lucas 24 Lucas 24 Lucas 24 Lucas 24 Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase fim dando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles. O Senhor ressuscitou e o Senhor ressuscitou e apareceu. Por quê? Porque se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos. E ele o comeu. E disse-lhes, E que em seu nome, e deixou e deixou e deixou e deixou e deixou e deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus.